Com seis anos de idade, zezinho pra mãe dizia Mamãe, eu quero ser padre, se Deus quiser algum dia Pra não deixar ele triste, ela nada respondia E dizia pros vizinhos que isto não consentia O menino tinha mesmo verdadeira vocação Chegou fazendo seu pai com um martazinho no chão Todo enfeitado de flores pra fazer sua oração Parecia mesmo santo pela sua devoção Foi lindo que até um dia completou a sua idade Mamãe, eu quero partir pra formar em outra cidade E a senhora me escreve quando lhe aperta a saudade Aí ela resolveu a lhe dizer a verdade O rapaz ficou nervoso vendo seu sonho acabado E entrou num botiquinho e ficou embriagado Provocando uma briga matou um pobre coitado Vinte anos de prisão O rapaz foi condenado Hoje está por entre as grandes, é tão triste o seu destino Ele chora quando alembra o seu tempo de menino Sua mãe perdeu juízo chorando em desatim Quem não quis ser mãe de um padre Hoje é mãe de um assassino Hoje está por entre as grandes, é tão triste o seu tempo de menino Hoje está por entre as grandes, é tão triste o seu tempo de menino